Existe uma falta de percepção, alguma coisa acontece que não dá pra explicar como aquilo foi acontecer. Todo milagre é esquisito por algumas faltas de imaginação. Falta que a gente se espanta com a realidade, se amarrando em qualquer situação. O diabo é Deus de folga, o diabo é Deus. O diabo é Deus, não volta no imaginário de toda civilização. O diabo é Deus de folga, o diabo é Deus. O diabo é Deus, não volta no imaginário de toda civilização. O diabo é Deus, não volta no imaginário de toda civilização. O diabo é Deus, não volta no imaginário de toda civilização. A CIDADE NO BRASIL